o seguinte hoje é mais um vídeo daqueles que eu sempre trago na sexta-feira de update que é trazendo os melhores códigos que estão funcionando aqui pra vocês então se você está curioso para saber quais são os códigos que estão funcionando bonitinho vem comigo que eu vou te mostrar tudo aqui hoje nesse vídeo fala rapaziada sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal hoje eu tô aqui novamente com mais um vídeo de roblox e como vocês podem ver estou aqui mais uma vez esse lindo mundo dos chinobas ou melhor chinobi live 2 e como falei pra vocês antes da introdução como tá no título e tudo mais os melhores códigos pra você utilizar antes do update pois é hoje teremos o tão aguardado grande update foi assim dito pelos próprios desenvolvedores e vocês estão ligados teremos mangueio que o duchissu e teremos um monte de coisas se quiser mais detalhes ver o vídeo que vai estar em cima no card pra vocês saberem o que vai vir nesse update do jogo belezinha mas antes de mostrar pra vocês esses códigos eu tenho que apresentar então salve salve eu sou o gox e seja bem vindo aqui ao meu canal se você é novo já sabe se inscreve larga o laicão aí que é muito importante lembrando que está com a meta de chegar a 110 mil inscritos antes de acabar o mês de novembro então cara se inscreve aí não custa nada beleza não esquece também de seguir as redes sociais link do instagram tá em baixo link do twitter entra no grupo do discord no grupo do roblox só lembrando que lá no insta se a gente atingir 5 mil seguidores eu vou começar a fazer vários sorteios pra vocês então para liberar para desbloquear esse sorteio segue lá e bora para cinco mil seguidores beleza bom como eu falei pra vocês os melhores códigos eu não tenho certeza de quantos spins vão dar beleza porque tipo assim tem um monte de código por aí tá certo e a gente não tem muita noção de quais que estão funcionando ou não eu testei a maioria então de todos que você vai encontrar e caso você não tenha utilizado você vai conseguir botar pra funcionar mas vários que a gente teve pela semana e teve um código de 250 spin negócio é louco que não está mais funcionando eu reuni aqui os melhores que estão funcionando eu não lembro quantos spins vão render não sei se vai ser 50 spins 60 spins 90 não tenho certeza de quantos que vão quantos spins vão render mas vai render um negócio legal aí se você não tiver nada já vai te ajudar porque tem gente que conseguiu eu lembro de gente que conseguiu mangue que o shanagan do obito com 2 spins com 10 spins então cara você não precisa ter 80 100 200 para conseguir algo raro é só contar com a sorte aí beleza se você já tiver com um monte tenho quase certeza que essa quantidade vai te ajudar também beleza e eu quero passar mais dicas aqui pra vocês sobre spin porque eu fui descobrindo com o tempo isso e eu acho que uma informação boa pra vocês que é o seguinte quando você digita o código ou joga ali no control v beleza é o que eu recomendo sempre digo isso se você quer usar um código sempre cole o código não digite porque quando você digita na maioria das vezes não dá certo beleza mas quando você cola o código aperta enter porque tem que apertar enter para ele funcionar é pra ele caso apareça ali a red e usa de significa que esse código ainda está funcionando e que você já utilizou beleza se o código for beleza e se caso não aconteça nada você aperte entre o código fique ali acontece absolutamente nada significa que esse código já parou de funcionar então é uma forma de você identificar se um código está funcionando se ele está certo se já usou e tudo mais beleza eu fiz isso e meio que relacionei essas paradas beleza então fica a dica aí pra vocês beleza e cara eu tô bem ansioso para esse update vai vir um monte de coisa da hora novos modos um monte de coisa que já era hora de vim né mano já era hora de vim porque o jogo tá muito parado é sempre a mesma coisa de sempre então eu tô bem feliz com esse update fora que teremos como eu falei pra vocês mangue que o sharingan novo teremos roupas novas também beleza foi revelado que teremos novos trajes no traje do obito e no mesmo traje na imagem na mesma imagem do traje do obito foi revelado também que teremos o mangue que o sharingan na verdade mangue que o sharingan não teremos o suzano do itachi assim eu não sei se vai vir nesse update se essas roupas vão vir nesse update eu vou colocar a imagem pra vocês aí na tela beleza de algumas roupas e agora vou colocar a imagem aí da roupa que no fundo tem o suzano do itachi cara absurdo o suzano do itachi tá muito da hora a gente já sabe que vai ter o suzano do itachi e o suzano do sasco que a gente já viu no vazamento né esse sim foi meio que um vazamento porque eu tenho certeza que eles não queriam mostrar o que iriam eu não sei mas numa imagem que teve é a parada do cho de aquele modo borboleta no fundo tinha lá o suzano completo do itachi e usando completo do sasco só que para eles colocarem de novo eu tenho certeza que eles colocaram naquela imagem do meio na imagem que tem os trajes do obito eles colocaram de propósito aquele suzano eu tenho quase certeza que eles colocaram de propósito mano e assim vem nesse update é um mistério a gente não sabe se vai vir eles disseram que vai vir o mangue que o sharingan do shisui né o sharingan do shisui em si imagina se de brinde vem o suzano dele e vem também o do itachi não tem o do sasco pra vir o do sasco então é meio complicado especular que vai vir o dele mas a gente tem aqui o do obito que poderia vir também já que tem já imagens dele no anime de como que é usando completo dele temos do ita eu do itachi não temos um anime a gente tem nos jogos não tem no anime então fica um pouco mais complicado mas mesmo assim tem onde ele se inspirar agora é só aguardar né cara porque suzano vai ser um negócio top não se sabe como que a gente vai fazer para conseguir até fez um vídeo sobre isso especulando as formas que a gente vai ter para conseguir não sabe se vai ser com maestria se vai ter que personalizar suzano não sei não sei não faço a mínima noção de como que vai ser isso mano imagina se vem alguma que quem cai nova também por isso que esses códigos aí são importantes porque realmente é complicado saber o que que vai vir no update e o que que não vai vir no update a gente sabe o que vai vir através dos caras dos desenvolvedores mas e se vem algo a mais mano sempre assim sempre assim talvez venha eles devem tá no hype por ter atingido 500 mil inscritos no canal deles então eu tenho quase certeza que nesse update teremos o suzano completo pelo menos do itachi pelo menos o suzano do itachi teremos aqui pra gente poder utilizar então eu tô na sorte porque eu já tenho aqui o suzano do itachi no caso o mangue que o sharingan do itachi já tá aqui prontinho eu não tenho aqui miste vamos ver se nesse update na tentativa de pegar o mangue que o do shisui eu consigo pegar o clã aqui miste né mano mas se não quiser vir aqui miste se quiser vir o mangue que o do shisui tá de boa também mano tá de boa também tô aceitando mas enfim rapaziada é isso aí um vídeo curto os códigos já apareceram pra vocês aí aproveitei e mostrei essas novidades e se você assistiu o vídeo inteiro não ficou caçando código nos comentários ou alguma coisa do tipo assim ficou pulando o vídeo você viu as novidades aí também teremos novos trajes e quem sabe o possível mangue que o sharingan do itachi nesse update beleza mas então é isso aí depois comenta aí se esses códigos te ajudaram quantos códigos que vieram não lembro se é 60 ou 90 código 90 spins mas é uns códigos bacanas acredito que vai te ajudar sim beleza mas então é isso aí nos vemos no próximo vídeo valeu falou e fui